Eleições 2024. Um novo golpe está circulando na internet por meio de um falso e-mail de convocação para ser mesário no pleito eleitoral. Para esclarecer esse assunto, Marcos Lessa e Jackson Rica conversaram com o chefe do cartório eleitoral de Coronel Fabriciano e vão contar detalhes para a gente aqui. Marcos, por favor. Bom, Nico, para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com Arnaldo Brasileiro, ele que é chefe do cartório eleitoral em Coronel Fabriciano. Arnaldo, muito obrigado pela sua participação, boa tarde. Qual é a intenção dos estelionatários com o envio desses e-mails falsos? Boa tarde, Marcos. O objetivo dos golpistas é roubar dados pessoais de pessoas dizendo-se que aquela convocação é de mesários, mas na realidade são e-mails falsos. Qual que é a orientação para que os eleitores não sejam ludibriados pelos estelionatários? A justiça eleitoral, Marcos, ela faz convocação sim, por meio de WhatsApp, por meio de e-mail, por meio de carta até física, até presencial. Porém, esses e-mails que têm chegado, eles têm o conteúdo e também um link voltado para sites que não são da justiça eleitoral. Nós recomendamos que, na dúvida, o eleitor faça contato com o seu cartório eleitoral aonde ele pertence. Muitos mesários que vão trabalhar nas eleições de outubro já receberam esses e-mails falsos aqui no município? Alguns já relataram para a gente, alguns são mesários, outros não são mesários, são eleitores que fizeram contato, porque na dúvida faça contato com o seu cartório. Inclusive, nós temos um telefone da justiça eleitoral mineira, que é o disco eleitor, número 148, que ele pode ligar para tirar sua dúvida. Arnaldo, esse caso já aconteceu nas outras eleições ou isso é uma novidade de agora? Olha, nós percebemos que é uma novidade dessas eleições, porém tem se aumentado o número de disparo de e-mails fakes. Realmente, a tecnologia tem aumentado e algumas pessoas se aproveitando desse período eleitoral para tirar proveito e vantagem dos nossos eleitores. Em caso de recebimento de e-mail falso, pode fazer contato diretamente aqui no cartório, no TRE? Sim, pode ligar para o disco eleitor 148, que é o telefone oficial da justiça eleitoral mineira. Tem o telefone do cartório também, o 3010-9371 ou 3010-9372. E também tem o nosso WhatsApp oficial, que é o 994-780-757. Esse WhatsApp é o nosso número oficial. Qualquer dúvida, o eleitor pode fazer contato conosco. Aproveitando sua participação conosco aqui no Balanço Geral, hoje começa o período de prestação de contas dos candidatos, né? Isso, Marcos. É um assunto muito importante e relevante para toda a sociedade. Por quê? Todos os candidatos, todos os partidos, têm a partir de hoje até sexta-feira, dia 13, para prestarem contas parciais. O que é isso? Toda movimentação, todo gasto, toda doação, toda origem de recurso, precisa ser enviado para a justiça eleitoral, para ser divulgado no site da justiça eleitoral. Qual que é o site? Repetindo para a gente aqui novamente. Isso, é o site do tse.jus.br, mas se você digitar no seu buscador, você vai digitar divulga-cande, onde você tem acesso, não somente a prestação de conta do candidato, mas também os bens, como está o processo de julgamento do registro de candidatura desse candidato e todas as informações necessárias. Certo, muito obrigado pela sua participação. Com imagens de Jackson Rica, Marcos Lessa, para o Balanço Geral. Obrigado, Marcos.